Três animais no fundo da parada, tá bom? Eu não sei se é que ele é tapia Já passou um Já passou um Mano, morre? É, saíram quatro animais Já passou um fundo de arda Eu vou até o outro Eu vou até o outro Vencemos! O Global Risk venceu Péssimo ele Fire in the hardwood charge A parador do ar tem um Mano O Revan deixou um de uma gacheta Esse cara tá no ar Ciel, Ciel, Ciel Foi um sucesso Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido É claro que foi com ela o job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu YUPI Hehehe, meu queridão Faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição Ou entre em contato nas minhas redes sociais Acesse o Tata Kring Ah, táta Kring Ele viu que é a Tata Kring Fire in the hole! Smoking grenade! É em meio, velho. É em meio, cara. Fire in the hole! Double kill! Caralho! É que ainda bem que os caras de ovo é ruim, cara. Você bate no amigo, mais em meio. Map B. Map B mais um. Fire in the hole! É o meu FB aí, mano. Vencemos! Não, porque... Não tem anel. Frente de garagem, velho. Peguei um ponte. I found her! Vencemos! Agora que... Por para pronto, vai. Tem um maluco creando aqui, ó. Vai, paz! Vai, paz! Olha lá, cara. Você tem frema. Smoking grenade! Smoking grenade! E aí E aí E aí a missão foi um sucesso não passaram só tinha isso Smoking grenade Smoking grenade Smoking grenade Vai zemir Smoking grenade Smoking grenade Smoking grenade É isso Tem meio, porta azul Vai zemir Matei fundo Meu Deus É, vem todos os meios Vendo nada, dois meios Aceito a job A questão foi de sucesso O Blacklist venceu Ai seu puto, live todo dia Twitch TV barrapãozinho nove Esquece, torado Jogo lixo Smoking grenade Smoking grenade Smoking grenade Flashbomb B-Site 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 Baranda Baranda Baranda, Baranda Primeira Baranda aí Eu vi 94 Certeza que tem baranda? Tava baranda, o moleque matou B-Site B-Site Janelada Janelada B-Site 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 Vertido, hein? Mano, tem janela lá, cara. Mano, cara. Mano, cara. Tchau, cara. Vai lá, cara, cara. Vencemos! Meu Deus, que chate é esse? Vai ter mais um D. Viu? Vai ter um D. Tem mais um. Uso. Deixa eu... Vai ter um D. Vai ter um D. Só que você não sabia. Vai ter um D. Não, não tem mais chance. É, mas... É um D. Vai ter um D. Três animais fundou a parada. Tá mesmo? É um D. Fundou agora. Vira fundou agora. O cara não aconteceu, cara. Vai passar um. Mano, morre? Vai ter um D. 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 Vencemos! O Global Risk venceu! Entra que faz, né? Nunca pensei que seria tão fácil. Smoking grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! Fire in the hell! Fire in the hell! Baixa varanda aí, mano. Baixa varanda aí. Só tem mito, só. Me dá dor de cabeça não. Macro até no W pra bugar face. Vamos doar de novo, cara. Tá travando, mano. Tem meu FB aqui, cara. Olha isso, cara. Como é que esse cara joga? Miramos pra cima. Passou um. E lá no céu, um. Bombe no site B. Flashbomb! O céu. Fire in the hell! Fire in the hell! Vamos lá no céu. Vamos lá no céu. Vamos lá no céu. Vamos lá no céu. A bomba foi desarmada. Corredor? Fire in the hell! Já, já, já. Vamos lá no céu. Vamos lá no céu. Isso não é bom! Vamos lá! Vamos lá no céu. Vamos lá no céu! Vamos lá! o que é isso que não é que vem aqui tem um fundo a fundo a parede nenhuma esses são nossos inimigos sério é o que 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 é o cara tá mirando já lá assim o cara não enfiar o cu na minha cara aqui de novo parece passivo mano, tá ouvindo ninguém que tá enfiando o cu tem um hotel aqui dois tava na janela viu, tava na janela ó ó ó ó só ó ó ó ó ó ó Agora a dor do ar tem um, mano. Esse cara tá no ar. O pão tá aberto. O pão tá aberto. O pão tá aberto. Mano, o rabo é meio anexo. O pão tá aberto. 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 Não tem smoke, velho. Oxi. O pão tá aberto. O pão tá aberto. o ovo cara tu viu o jeito que ele me matou cara olha que to de idiotinha jogando os cara vai entregar cara só seguiu a missão foi um sucesso o blacklist venceu o o o o o o o o